Olá, eu sou o Ricardo Contreira, sou sócio da Mosaic Lab, que é empresa de inteligência de mercado da Gouveia Ecosystem e também sou colunista da Mercado e Consumo. Bom, nós tivemos agora, no comecinho da manhã, a palestra da Kate Anquetio, da GDR, que é uma das mais esperadas na NRF. Todos os anos ela cria muita fila e todos querem assistir essa palestra. E esse ano ela falou de três grandes movimentos que vão nortear o mercado, o varejo e o consumo nesse próximo ano. A primeira delas é a Consumer Guardship, que é o consumidor deixando de ser consumidor e passando a ser um cuidador, como se fosse um guardião dos produtos e das marcas. Então ela trouxe um conceito bastante interessante de várias marcas que estão usando a economia circular nos seus negócios. Isso foi muito interessante porque um dos casos mais legais foi o da Houdini, que você pode tanto comprar um produto novo, um produto que já foi usado, amado por outras pessoas. Você pode ter um subscription que você vai, usa o produto, devolve na loja e também o aluguel. E no final você ainda pode devolver, trazer esse produto para a loja e essa economia continua circulando. Então é interessante que a gente saiu daquela era da abundância no passado, em que tudo era consumo, as pessoas consumiam para agora, uma era de guardião mesmo, de tomar um cuidado com o planeta e ter todo esse cuidado com a cadeia de consumo. Então foi bem interessante essa tendência e a gente acha que isso vai acontecer, inclusive em uma das nossas visitas técnicas, nós fomos em uma das lojas que é The Real Real, que trata desse tema. A segunda tendência que ela falou é o Empathic AI. Então muito está se falando de inteligência artificial aqui na feira, mas ela trouxe uma abordagem interessante, que é a inteligência artificial ajudando as pessoas. A gente sabe que o que está por trás disso é, nós temos uma geração cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais isoladas por conta da tecnologia, das redes sociais. Então as pessoas estão com muitos problemas mentais. Isso já tinha aparecido na nossa pesquisa do consumidor da manhã. Então as pessoas estão nesses mundinhos e elas precisam de ajuda. Então foi interessante que além do uso tradicional para o comércio, as pessoas também vão ter a inteligência artificial a seu favor, para te ajudar, para conversar com você como se fosse um amigo. Então claro que ela trouxe também outros usos no varejo, mas foi interessante, muito, muito legal essa abordagem da Kate para o uso da inteligência artificial como um suporte humano realmente. Então nas palavras dela, todos terão uma inteligência artificial, os governos terão, todo mundo vai ter alguém para te suportar e para te fazer parte desse caminho com você. E por fim, foi a terceira e não menos importante, que é uma contratendência, com toda essa imersão tecnologia, não sei o que, tem uma contratendência, que seria o reality check, que é a volta ao basics. Então assim, ela trouxe um exemplo muito interessante da Restoration Houseware, que comprou uma casa longe, quase três horas de Londres, que é um desbumo de casa, é simplesmente sensacional, com uma casa colonial, com ambientes, você pode ir lá, tomar um café, realmente experienciar aquela loja. Nós tínhamos visto ontem na palestra da Hennessy, também as marcas de bebida, usando o que o luxo faz, e criando essa experiência realmente imersiva, bastante integrada com a natureza, então é realmente uma volta ao básico, uma busca também pelo reencontro do que é real. O real também é importante. E um último exemplo que ela trouxe ainda dessa tendência, do reality check, foi uma mescla, uma mistura. Então é uma venda de uma loja que vende um carro, e que você pode, dentro da loja, criar um avatar e ir para o roboverso, que eles chamam. Então você interage os dois mundos ali, o real e o virtual, e faz essa experiência nos dois mundos, para você não descolar totalmente. Então foi realmente uma das palestras mais interessantes, para mim foi um ponto alto até agora da NRF, junto com a palestra do Edu e do Trevisan, da Gouveia que eu assisto. Então vamos lá. Eu espero que vocês continuem acompanhando toda a cobertura que a Mercado Consumo está fazendo. São muitas interações diárias, e torcendo para vocês virem aqui o ano que vem. Obrigado.